E se dissermos que um serviço de logística pode ser feito do seu jeito? Se você duvida, é que ainda não ouviu falar da qualidade Fagmax. Garantimos ao seu transporte um trajeto sem preocupações, enquadrado com a necessidade da sua logística. Seja com cargas soltas, fracionadas ou containers, a Fagmax trabalha no transporte de diversos tipos de produtos, sempre licenciada pelos órgãos competentes. Além disso, você não precisa se preocupar com o tamanho da sua carga, pois a Fagmax possui veículos especiais, a fim de transportar produtos com peso e dimensão excessiva, atuando em diversos portos e aeroportos do Brasil. Com a qualidade Fagmax, você participa da logística do início ao fim, acompanhando a gestão do transporte com todas as informações necessárias por meio do nosso sistema de gestão integrada, fazendo com que sua encomenda chegue ao destino com segurança e rapidez, transformando a sua satisfação à nossa satisfação. Legenda Adriana Zanotto